A partir de agora, Patrícia Franco e banda, vem com a gente! Eita, forró danado de bom! Manda Caru quando for lourar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa, tá bom bem, que é sinal de que o amor já chegou no coração Minha comprida não tem mais sapato, paz, vestido bem sentado, não tem mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada Pai leva ao doutor, a filha doidada, não come, não estuda, não bebe, não tem nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru quando for lourar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa, tá bom bem, que é sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não tem mais sapato, vestido bem sentado, não tem mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru quando for lourar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa, tá bom bem, que é sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não tem mais sapato, vestido bem sentado, não tem mais vestido Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela... Ô meu chafoneiro, só pensa em som Fazer mais um chote assim bonito pra você, viu? Só no swing do meu vrô Coisa linda Sei que ainda entendo eu morro, um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espuma, exalvente Não é coisa de momento, raiva tá exagera Maniático da impasse, feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra apagar Eu sei que errei, mas vim aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a gente nem o que fazer Eu não encontro a minha palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar É o nosso chatinho Dois pra lá e dois pra cá Ninguém se mete Vem comigo Eu sei que aí dentro, então mora um pedacinho de mim Um grande amor se acaba assim Feito espum, mas ao vindo Não é coisa de momento, raiva tá exagera Maniático da impasse, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Eu sei que errei, mas vim aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito, não tinha nem o que fazer Eu não encontro mil palavras só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eita! Tira! Eita, swing bom, menino Patrícia Franco E banda Vem com a gente assim Esse clima tá bom demais A seu verrosco, viu? Simbora e vem dançar Todo tempo com o café pra mim Pra dançar com meu vizinho numa sala de banco Todo tempo com o café pra dançar Com o meu vizinho numa sala de banco Todo tempo com o café pra mim Pra dançar com meu vizinho numa sala de banco Todo tempo com o café pra mim Pra dançar com meu vizinho numa sala de banco Eita! 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 Todo tempo com o café pra mim Pra dançar com meu vizinho numa sala de banco Eita! 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 Com o café pra vocês Eita! 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 Eita forró retado, vem com a gente assim Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua amor divina Pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua amor divina Mas não morrer de saudade de eu voltar pra Petrolina Do lado do rio tem uma cidade Na minha mocidade eu visitava todo dia Ainda me lembro do meu tempo de criança Esquisita na carranca e o hábito do que achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava no famoso vai ver Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e a bola Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e a bola Petrolina Eu gosto de Juazeiro, eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro, eu gosto de Juazeiro Esses meninos vão afinar hoje, viu? Eita, tá bonito Senhora, vem comigo Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua amor divina Pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua amor divina Pra não morrer de saudade eu vou voltar Outro lado do Rio tem uma cidade Na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro Ainda me lembro do meu tempo de criança Esquisita, ela carranca E o api tudo tem A chavalinha do qual a ponte levantava E o vapor passava num gostoso vai ver Petrolina, Juazeiro, Juazeiro Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro, Juazeiro e adoro Petrolina, Juazeiro e adoro Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, Juazeiro e adoro Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, 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 Realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Estamos aqui mais uma vez Fazendo essa live linda Pensando em vocês Pensando você aí na sua casa Muitos não saem de casa, né? Ficam em casa Que é o que nós devemos fazer Se nós não temos nada realmente pra resolver Pra sair A gente realmente precisa se cuidar Então, minha gente, eu quero agradecer ao governo Por essa iniciativa De contribuir com todos os músicos Todos nós, pais de família E com certeza não deixou ninguém desamparado A classe musical A gente só tem a agradecer, viu? E não esqueça, minha gente, use máscara Álcool em gel Ainda tá pegando, viu, minha gente? Tá pegando ainda Deu uma melhorada, mas ainda tá Tá bom, minha gente? Então vamos nos cuidar E eu tenho pra oferecer pra vocês Sabe o quê? Aqui, nessa live Música Senhoras, é Vamos de sol Tudo bem Se é pra você e me usa o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama 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 Será que ela também te excita? Às vezes o amor se esconde Mas dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Mas eu sou o amor da sua cama Além de me revirar os seus olhos Além de revirar os seus olhos Além de revirar o seu pão Além de tirar a sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percone com a sua boca Mas eu sou o amor da sua cama Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você e me usa o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você e me usa o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama E se eu despir minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se esconde Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que passar Além de revirar seus olhos Além de respirar seus poros Além de tirar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você tem um banho com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você e me usa o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Patrícia Franco e Banda Essa galera aqui só tem a agradecer Viu? A todos vocês Toda essa equipe que trabalha aqui por trás Pra isso tudo acontecer Essa galera aqui Nota mil Viu, minha gente? Daqui a pouquinho Eu vou apresentar os meninos aqui Pra vocês conhecerem Vocês não conhecem, né? Falou? Não tem Não, não trouxe Esqueci Vamos fazer o que agora aí Pra galera, José? Simbora Já doeu Agora não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, apanhou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu a hora de como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha modificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Eu já superei Eu já superei Você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu a hora de como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha modificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Foi, mas não é mais A minha modificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu já superei Eu já superei A gente resolveu fazer um repertório assim Bem bacana pra vocês curtirem Viu, galera? É, galera? Agora a gente tá entrando aí No clima já de São João A gente entrou aí com os forrozinhos Aquele shot maneiro pra você, ó Só arrasta O sofá de casa e, ó Põe pra lenhar Vamos lá, José Ah, maravilha Eu aceito, viu? Uma aguinha que é boa Duas Não é um balde de gelada, não, viu? Vamos lá Ô, maravilha Eu adoro essa sequência É linda, gente Vamos relembrar Quem nunca dançou Magnífico Magnífico Vem com a gente Quero Quero Tanto Ter você pra mim Vida Vida Minha vida Vida minha sim Dono dos meus sonhos Doce inspiração Lindo Apaixonada Apaixonada Sobre calada Tudo fica mais difícil Sem você Sem você Vida 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 Eu amo Apaixonada Tudo fica mais difícil Apaixonada Tudo fica mais difícil Sem você Apaixonada Tudo fica mais difícil Sem você Apaixonada Eu amo Eu amo Tudo por você Tudo por você Tudo por você Tudo por você Apaixonado Apaixonada Apaixonada Sobre o que eu amo Sobre o que eu amo Eu amo Mais difícil Mais difícil Mais difícil Sem você Vem Que maravilha é pra dançar Vem Eita, farroli Patrícia, franquilanda Essa chama forte Meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei Você foi a paixão que eu sonhei Você foi a paixão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te menhei Eu não quero nem sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Essa chama forte meu amor Que flechou meu amor Que flechou meu coração Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te beijei No entanto eu te beijei Eu não quero nem sonhar Você foi a paixão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Simbora e liranja Que coisa linda Essa foi pra relembrar Viu, meu gente? Grandes sucessos Marcaram época Com toda certeza Queremos agradecer Mais uma vez E sempre Realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Por esse incentivo Muito obrigada A todas as pessoas Que trabalham Pra isso tudo aqui acontecer Viu? Muito obrigada O canal Tem um canal, né? Tem um canal Pará Pai D'Égua Lá você pode assistir Todos esses vídeos E muito mais Viu? De vários artistas Só a gente Porrada aqui De Belém do Pará Viu, minha gente? O que a gente vai fazer aqui? Ora, José Franco Fazer essa galera Dançar um pouquinho Bora É a quadrilha, né? Eita, menino Já pega o teu pai, viu? Sai daí Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram invernos Outros verão Todos caindo cedo No salão da minha mão Gênero e tricapices Na ponta do esforrão Apoiado o nome Tá aqui o medo da solidão Vem, menino Meu companheiro Desacato encantador E desembarca no primeiro O açude do meu amor Quando vem sacante a cavileira A trança toda vermelha O olho seco vagueia Procurando o goro É quando vem sacante a cavileira A trança toda vermelha O olho seco vagueia Procurando o goro E aí, e aí É quando vem sacante a cavileira A trança toda vermelha 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 E aí, e aí Quantos homens eram invernos Outros verão Outros verão Outros caindo cedo No salão da minha mão Gênero e tricapices Na ponta do esforrão Apoiado o nome Tá aqui o medo da solidão Vem, menino Meu companheiro desencarta o tentador E disse no carro primeiro ao sentido do meu amor Quando vem o sacote a camileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um por um por um Quando vem o sacote a camileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Sai do chão, aê! Vem assim, é pra do chão! Uh, 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 uh Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate e coça-cor Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate e coça-cor Parecia ter um frevo, naquele vai e não vai Parecia ter um frevo, naquele vai e não vai Parecia ter um frevo, naquele vai e não vai Fica a produção, coça-corronze agora Na dança do coça, não fica coçado Bora, vem cá, coça, 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 dança agora Na dança do coça, não fica coçado Vão fora Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com essa cor Antes eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com essa cor неci até o frevo naquele, vai e não vai Concided até o frevo naquele, vai e não vai Ministério até o frevo naquele, vai e não vai Concided até o frevo naquele Vem cá, coça, 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 dança agora Na dança do coça, não fica coçado Vem cá, coça, 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 dança agora Na dança do coça, não fica coçado E a nossa quadrilha continua Olha a chuva Olha o formigueiro Lá vem o pai da noiva Sai, sai, sai do chão Epa! Patrícia Franco Patrícia Franco Patrícia Franco Vem assim No verde louco, verde louco, verde mar Dá alegria Põe poupa, põe poupa Na alegoria, vinda do maracatu O povo dança, o povo canta Alaba o tema, alaba o do É semideus, é semindu Viva a magia, vinda do maracatu É semideus, é semindu Viva a magia, vinda do maracatu Estrela cadente cai do céu Estrela cadente é fabulé Abelha, abelha rainha, faz um bel A noite é com a tempestade Alba del Clará, clareia, clara feia de ciúme Clará, clareia, clara feia de ciúme É madrugada, é passarada É passarado, é passarada É fundo, borro, é quase nada Meu retirante, venha a ti Prova do bispo Troca poupa, tempestade do povão O meu destino está escrito Está cansado, a palma da minha mão Prova do bispo Troca poupa, tempestade do povão O meu destino está escrito Está cansado, a palma da minha mão E o que, e o que? Epa! Tá bonito demais Vem! Patrícia Franco Patrícia Franco Patrícia E é nessa alegria E é com essa música Encerramos mais uma live Muito obrigado a todos vocês Meus queridos Patrícia Franco e banda O mais do Gabriel Franco Na bateria Mistério Lobo No teclado José Franco Muito obrigada gente linda Até a próxima Realização do governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti